Vamos dar essa música para a Virgem Maria que é a nossa mãe que é a dona do nosso coração e nunca pode ser esquecida em nada do que nós fazemos, não é mesmo? Então vamos louvar a Deus e também lembrar de Nossa Senhora que está sempre conosco, intercedendo por nós Maria, amante do Senhor Maria, uma flor em nosso amor Maria, Maria da paz Maria, voltar com a nossa altar Maria, amante do Senhor Maria, uma flor em nosso amor Maria, Maria da paz Maria, voltar com a nossa altar Pois aceitaste o que Deus passou E se pegou em suas mãos E de caesmas contra a mulher E de nação Salvador Maria, a mãe do meu Senhor Maria, uma flor em nosso amor Maria, a linha da paz Maria, voltar com a nossa altar Maria, a mãe do meu Senhor Maria, uma flor em nosso amor Maria, a linha da paz Maria, voltar com a nossa altar Pois aceitaste o que Deus passou E se pegou em suas mãos E de caesmas contra a mulher E de nação Salvador Maria, uma flor em nosso amor Maria, uma flor em nosso amor Maria, a linha da paz Maria, voltar com a nossa altar Maria, voltar com a nossa altar Tchau.